Ai, ai, eu fiquei sabendo que tinha Alguma pare querendo fazer investimentos Na bolsa de valores Sai daqui, eu não quero investimento Coisa alguma A Amy Rose acabou morrendo Perfeito Mulheres não dão dinheiro, investimentos dão Mas é que você não conhece ela Dinheiro não importa O que importa era o amor que eu tinha pela minha amada Espera só até casar Fato, você pode me ajudar? Quem fez isso foi o Sonic.exe E eu não consigo derrotá-lo porque eu sou um fracote Você é realmente um fracote? Você já tem que evoluir pro Super Sonic Pra poder derrotar ele Eu tenho investimento de uma vacina super poderosa Que faz isso Me ajuda, me ajuda, me ajuda Porque daí eu consigo pegar o antídoto Pra curar ela Você tinha esquecido que eu tava com mais? Ai, Pato, é mesmo, peraí Toma Pronto, seu Peter Tá engasgado, ela tá comendo muito pelo Ou penas, né? Ei, então O Super Sonic O Sonic.exe tem o antídoto pra eu poder curar ela Mas eu tenho que derrotá-lo Ah, é? Eu digo isso pra você, ó Ah, fala com isso Eu invisto Eu invisto naquelas porcarias de mamadeiras de pato Você investe nas minhas mamadeiras? Sim Mas você vai ter que me ajudar a virar o Super Sonic Tudo bem Ai Toma Pato nojento Olha só Eu posso ajudar a investir, então Na vacina pra você se tornar um Super Sonic E ir atrás do Sonic.exe pra derrotar ele de uma vez por todas Eita Tudo bem Eu vou querer, patinho Mas primeiro passo é você parar de se trouxar Ah, isso é impossível Tchau É primeiro fato Não, tudo bem Mas sabe esse otário que a vacina tem vários efeitos colaterais Olha só Vou te vender a vacina aqui Quanto que é a vacina, Sr. Pato? A vacina tá saindo por o preço de um carro Carro? É, me dá um carro que eu te dou a vacina Opa, não consegui não Vou pegar essa aqui Oxi Pró, daqui, Sr. Pato Saveirinho pra você Saveirinho, saveirinho Sai daqui, pão Deixa eu ver Ué, que carro legal Toma aqui Toma Cadê? Tá na maleta Toma Pronto Aí, ó, pegou Tchau, fraca só, Drill Melhora só isso, seu lixo Eu vou aplique Ai, bô Galera, como vocês puderam ver aí no início do vídeo Acabou que o Pato deu uma vacina pro Sonic se tornar o Super Sonic Pra virar uma versão mais poderosa dele mesmo Pra que ele possa aí sim Tentar derrotar o vilão super perigoso Que é o Sonic.exe Aquele Sonic cheio de sangue todo malvado Que destrói a cidade em vários vídeos aqui do canal Então, mano, vamos ver se ele vai ser capaz agora Depois que ele aplicou essa vacina pra virar o Super Sonic De derrotar o Sonic.exe E finalmente recuperar a alma vazia da sua ex-namorada Amy Rose que faleceu Então, mano, vai deixando o seu like aí no vídeo, seu joinha Acompanha todos os vídeos do canal Big Games Tem três vídeos todos os dias aí Então eu tenho certeza que tem muita risada pra vocês darem Assistindo essas brincadeiras e essas palhaçadas Que a gente faz aqui no mundo do GTA V Beleza? Então acompanha o vídeo até o fim Pra gente ver o desenrolar dessa história E como que tudo isso vai acontecer Vambora! Ai, Sonicinho! Sinto poder correndo em minhas veias Virei o Super Sonic E agora ninguém vai me deter Tipo o Valesca Bora pra lá Agora eu quero encontrar aquele Super Sonic E recurar a minha amada Amy Rose Aquele cara não perde por esperar Vou acabar com aqueles olhos pretos que ele tem E fazer ele transformar numa bolota de sangue Super Sonic.exe Vou acabar com sua raça Ai, eu sou super veloz Só que eu vou ter que pegar um carro fracassado Eu Sai daí, irmão! Você não usa Jordan, bro! Bora encontrar o Sonic.exe! Uau! Tô chegando aqui e não encontro alguém Foi nessa floresta que eu vi aquele original A última Ai, ele tá vindo! Ai, eu estou sem armas Não me pega Não me pega, hein, seu sangrentinho Ei, seu vacilão Eu vou arrancar sua alma E enfiar na minha orelha E eu vou arrancar sua alma E enfiar na Amy Rose Porque eu preciso Colocar vida novamente a ela Você não vai revivê-la Nossa batalha Vai mais do que a transcendência universal Do Sonic-verso Do Aranha Master Então toma Ai, toma aqui, guys Poder do Prêmio Henrique Toma Toma Esse Sonic não foi modelado pelo BH em Play Então ele não é de qualidade Toma Maurício Moura é o Dama e Tococita Volte aqui Não, eu odeio ele! Não, eu tô brincando Ai, eu odeio Eu odeio Você Seu pasta Nossa, a gente é muito vesgo A gente não acerta Toma Acertei o primeiro chute Toma Aí, acertei o segundo chute Que batalha épica Agora eu vou cuidar sua voz Ai Julinib, bota o mod aí no online pra nós Julinib Essa batalha é tão chata Agora Você vai virar um pouco de dinossauro Volta aqui, seu otário Volta você Calma Deixa eu dar um beijinho em você Sai fora, nojento Ai, beijo sangrento Esse beijo deve ser tóxico Ai, ai, ai Eu tô me sentindo tóxico A minha tela está mexendo pra caceta Doido, doido, guys A minha tela também está mexendo pra caceta Ah, tá tudo tremendo, João Vota a edição tremendo tudo Eu acho que eu tenho remoto Batendo barulho Eu tenho que solar também Parou, parou, parou Uau Parou, foi só pra dar trabalho pra edição Toma aí Ah, filha da mãe Você me deu Não, eu achei que tava batendo figas Ah, eu vou comer, seu pulo Volta aqui Olhos Pumões Pâncreas Tantas delícias Ele tá um pouco tempo Toma Eu vou pegar essa empinhadeira aqui Não sobe Toma aqui Olha só Ah, é desgraçado Eu sou a vingança Ah, vingança Vingança, eu vou comer você Ah, uma vermelha Não Ah, uma vermelha Agora explosãozinho E agora Laser Senhor Morre, 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 morre Ah, galera, vai escutar tanto nele Tá ardendo Hã? Será que eu não mateio? Morre Tá de pezão, mano Ah, meu, eu tô deitado Aí, deitou Mateio Agora é só pegar aqui com a minha ponta da minha faca O antídoto que está nele pra salvar a Amy Rose Não O antídoto arranca a minha alma, não Ah Ih, ele vai morrer Sem alma, desalmado Agora eu vou lá levar o negócio pra Amy Rose Cara, parece que o Super Sonic acabou derrotando o Sonic.exe E pegou o antídoto presente no DNA do sangue do Super Sonic Muita doideira, quer dizer, do Sonic.exe Muita doideira, então agora Hoje estamos ligando aqui Vamos atender pra ver se não é alguma atendente desgraçada de alguma operadora de celulares Vamos ver, aqui Alô? Alô? Opa 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 Não era ninguém Bom, pessoal Vai deixando seu joinha e bora ver se o Super Sonic vai acabar curando a alma da Amy Rose Ah, aí meu, perdeu a cor, ela era Super Sonic, ah, mas agora, toma, vacina Ai, melhorei Toma, amor Toma, amor Vai Que deu, ai, como eu tô feliz E eu aguardava tanto esse momento Iba, agora eu estou bem melhor, meu amor Mas peraí, peraí, peraí Vamos sair daqui antes que algo mal aconteça Me segue, me segue, me segue, me segue Cai aqui Cai aqui, amor Vem cá, vem cá, vem cá, cadernão Pronto, amor Agora nós conseguimos dar uma fuga naquele Sonic.exe e nós vamos ser felizes para sempre Vamos, meu amor Yuppie Isso, agora me dá um beijinho aqui, vai Galera, parece que a Amy Rose foi curada e tá tudo certo agora aqui no mundo do GTA Eu achei esse vídeo muito incrível Se você curtiu, vai deixando o seu like Se você se divertiu, se inscreve no canal Tamo junto e até a próxima Tchau